Olá, hoje eu vou falar sobre direito do trabalho. Nós tivemos uma mudança na legislação no final do ano de 2017 e algumas pessoas ainda não conhecem partes dessa mudança. Essa dica é importante tanto para o trabalhador como para o empregador. Vou falar sobre o contrato individual de trabalho, que ele pode ser feito nos termos que as duas partes concordarem. Isso é interessante porque até o advento dessa mudança legislativa da CLT não se podia fazer esse tipo de contrato. Hoje, o trabalhador e o empregador podem sentar e verificar qual é a melhor forma de contrato de trabalho. A única coisa que não pode ocorrer nesse contrato de trabalho é que o trabalhador não pode dispor de direitos necessários, como, por exemplo, férias, décimo terceiro, salário mínimo. Passado isso, o trabalhador pode dispor sobre o seu salário, desde que não seja inferior ao salário mínimo, e outras questões relacionadas ao seu direito. Fica essa dica do trabalho. Espero que vocês tenham gostado e tenham dirimido essa dúvida. Tchau.